Oi pessoal, meu nome é Sérgio e esse vídeo é um vídeo de agradecimento. Essa semana nós tivemos um susto, meu pai que trabalha lá no Piauí sofreu um infarto e foi levado para o Hospital Floriano e aí como tinha muita gente na frente para fazer o cateterismo lá em Teresina, nós solicitamos que fosse feita uma transferência para Paraíba para agilizarmos o quanto antes e quando o Hospital Floriano entrou em contato com a Paraíba, a equipe de Secretaria de Saúde, queria agradecer a todos, na pessoa de Joni Bezerra, eles agilizaram assim rapidamente para que tudo fosse feito. E com a ajuda de Elvio também organizaram toda a questão do avião para transferir meu pai do Piauí até a Paraíba e foi feito. Hoje pela manhã, lá no aeroporto de Patos, quando chegamos, já tem uma equipe preparada para nos receber, com médicos, enfermeiros, ambulância e todos os equipamentos necessários para levá-lo até o Hospital Regional. Uma equipe maravilhosa, por sinal. Queria agradecer imensamente a toda essa equipe que organizou, apoiou, orientou e nos deu toda a assistência necessária para que tudo desse certo. Então, mais uma vez, muito obrigado, muito obrigado a todas as equipes, a todo mundo que contribuiu para que isso fosse feito. Ainda temos um caminho pela frente para cuidar, para tratar, mas já deu tudo certo, já deu tudo certo. Muito obrigado.